Com a palavra, deputado, com a palavra, deputado Raul. Sr. Presidente, Alfredo Keffer, mais uma vez, agora com o Fernando Rezende. E, senhoras e senhores, como tornar o Brasil competitivo para que ele possa participar como um agente competitivo num mundo tão competitivo? Segundo, como manter as receitas atuais? Segundo, como enxugar o sistema tributário, como torná-lo mais eficiente, como torná-lo menos regressivo e mais progressivo? Como desonerar a produção brasileira, os bens do ativo fixo? Como desonerar os trabalhadores, alimentos, medicamentos, para diminuir esse peso, esse jugo sobre eles? E o que tributar? Quem paga? Como fazer? Nós já sabemos que o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada. Isso é uma constante e agora, com a crise, a arrecadação diminui. E, mesmo assim, a projeção desse ano é arrecadar 35 e gastar 40. Nos melhores anos, você arrecada 35, 36, gasta um ponto a mais. Não estou falando de superar o primário, que é outra conversa para boi dormir. Essa história de superar o primário é antes do pagamento do juros. Nós estamos falando depois que o governo paga os juros e tudo. Como tirar a cunha fiscal dos juros? Como resolver essa questão do peso do juros nas contas públicas? Se aqui dentro nós... O governo paga Selic, 14, quase 15%, e lá em Nova Iorque nós recebemos menos de 2%. Até o motivo do requerimento que apresentei hoje à Comissão de Finanças e Deputação. Chamando o Banco Central e o Ministro da Fazenda, aproveitar a crise e discutir se exatamente tem uma visão mais clara. Porque, é claro, o peso dos juros é cada vez maior no orçamento federal. Se esse déficit hoje, ele aumentou, é por conta dos juros. Claro, a despesa pública é crescente. Então, como equalizar tudo isso? Nós discutimos aqui, Fernando, o Pacto Federativo. As competências, a partilha, a criação de um fundo de equalização. Então, tem outros aspectos. Então, nós estamos realmente numa encruzilhada. A crise, todo mundo fala que na China, no chinês é um diagrama que fala que pode ser mudança. Você pode utilizar. Então, vamos aproveitar essa premissa como verdadeira, que ela seja um desafio mesmo de vida. Enfraquecido o Governo Federal, enfraquecido o Estado, enfraquecido os municípios, enfraquecido os empresários e os trabalhadores. E o Congresso também, se dessa situação podemos sair como um fênix daqui, desta Comissão de Reforma Tributária, Virgílio. Alguma alternativa de reforma. Ah, mas você está sempre esbarra alguns problemas. Vai mexer no ICM e mexe com os sócios majoritários, que é São Paulo, Rio, Minas, que tem a maioria do ICMS. O velho conflito é origem e destino. O mundo inteiro é destino. Só nós somos de origem. Porque, lá na Concepção, quando extinguiu o Imposto de Venda de Consignações, os Estados se organizaram e fizeram um ICM, um IVA, estadual. É a única situação que tem a nossa. Eu fui ao Canadá, mas como é que vocês resolveram o Quebec? Não, o Quebec arrecada e ele dá o dinheiro para o Federal. É a única província. Os outros, todos, o governo central canadense arrecada e passa o percentual do IVA deles para o Estado. Lá o município é muito fraco, como no Chile. Então, a nossa perspectiva é a seguinte. O ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, que eu já falei anteriormente, pode ser juntado com o Imposto Seletivo, o Monofácio, que você mesmo reconheceu. Estou usando as suas palavras, que você já tinha falado, e eu também já vinha acalentando isso. E o Ponte trabalhou a ideia da seletividade e eu acabei incorporando ela em 2002, como um dos itens da reforma. Quer dizer, ter essa visão, que lá atrás, se a gente tivesse a visão que tem hoje, não teria cometido os equívocos que cometemos. O Imposto Seletivo, ele existe na Europa, nos Estados Unidos, como Excise Tax. Eu ficava amatizando como é que eles têm alíquotas menores e funcionam em arrecada. É porque tem o Imposto Seletivo. Qual é a função dele? Tributar alguns itens para diminuir a alíquota do IVA ou do ICMS, o novo substituto, tudo isso. Mas ao juntar todos esses tributos, você hoje tem, o ICMS é 7% ao longo dos anos. Ele não foi o responsável pela derrama fiscal da Constituinte para cá. Aparentemente, eu era secretário, achamos que tínhamos ganho muito na Constituinte quando embutimos o Imposto Único de Energia, Combustível, Telecomunicação e Cigarro e Bebida. Só tornou o sistema mais eficiente, porque ele virou crédito e as empresas diminuíram o cargo tributário naquele momento. Por muitos anos tivemos a impressão de que nós tínhamos, ao puxar, tínhamos aumentado a carga e que nós saímos ganhando. Na verdade, empatamos. Hoje, a maioria dos estados, o Paraná chegou a ter 50% da arrecadação, energia, combustível e telecomunicações. Com a política de preço da Petrobras, acabou derrubando isso, 5, 6 pontos. Depois, aí houve uma pequena correção, a energia teve uma correção grande, ela voltou a ter um patamar forte. A telecomunicações deixou de ser uma base boa, com os novos WhatsApp e outros que não pagam. E essas conversas por computador, com outros meios, acabam derrubando essa base tributária. Então, você não pode depender muito de algumas bases tributárias. Mas a energia, o combustível, vai ter sempre. É uma coisa que você pode trabalhar fortemente. Não falo do aço, não sei, fios de roupa e outros, cimento, que são itens básicos da economia. Então, como construir isso com dois tributos? Um fisco. Eu acho que a essência disso é o fisco unificado. Não pode mais os estados terem fiscos estaduais. Olha agora, de novo, São Paulo, começam denúncias, etc. Os fiscos têm que ser centralizados, têm que juntar. Eu acho que para eles, funcionários, auditores das carreiras estaduais, vai ser um grande ganho ao juntar. E ser um ente federativo de propriedade dos estados, para gerenciar essa nova estrutura. E penso que ousar nesse aspecto. E, claro, o ingrediente que tem para a Receita Federal, torná-la forte, progressivo. Há espaço para diminuir base de consumo, tributação? Ah, ah, sim. Ah, sim. Deveria ser um processo que você... Vamos ver os números. Mais ou menos, na minha cabeça, nas minhas contas, 60 e poucos por cento é da base de consumo, arrecadação 22 do imposto de renda, somando a contribuição social. Fora os outros tributos. Então, se você tirar 10 pontos da base de consumo, jogar para a renda progressivamente, você dá uma diminuída grande, melhora demais o ambiente de consumo nacional e passa a tributar mais, progressivamente, aqueles que a oferem mais. Pensa assim, todo aquele que ganha acima da renda per capita média, está apropriando, no país, que é a mentalidade que tem na Europa e nos Estados Unidos. Você ficou rico, fez fortuna, porque o país te ofereceu as condições para que tua inteligência, contudo, você tivesse isso. Então, mesmo a renda per capita brasileira é muito maior do que ganha a média do pobre brasileiro. Então, cada percentual que ganha tem que ter uma progressividade nesse processo. Porque na soma final, embora venha a onerar aqueles que ganham mais, mas todos vão ganhar, porque vão tornar o sistema mais justo, progressivo, e vai poder ter mais consumidores com mais disponibilidade de receita no país. Então, são basicamente... E o uso da movimentação financeira para diminuir a alíquota da previdência empregado-empregador. Como você vê, se é possível a gente ter, não essa bobagem que nós já falamos, nós repudiamos a aprovação de qualquer CPMF hoje no Brasil, nas condições propostas. Então, é descabida até porque o Itamar, quando criou a CPMF, foi pelo prestígio do Adib Jatene, para poder financiar a saúde. Foi uma coisa pontual ali. Depois foi dado sobrevida até que acabou. Então, é possível a gente pensar em algo que também essa nova estrutura da previdência pudesse pagar a conta da previdência. Não só os aposentados do INSS, os 30 milhões quase, incluindo os trabalhadores rurais que estão dentro, que faz parte do sistema produtivo, e acaba também contribuindo direta ou indiretamente com a arrecadação nacional. Obrigado.